Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao teu lado que te dê abrigo Só Jesus Só Jesus Só Jesus Poderá lhe dar a mão Só Jesus Só Jesus Só Jesus Poderá lhe dar a salvação Só Jesus Nos espera Ansioso E de braços abertos Só Jesus Guiará nossos pés Aos caminhos mais certos Basta apenas você aceitar As verdades sagradas Que estão todas escritas na Bíblia E são confirmadas Só Jesus Só Jesus Só Jesus Poderá lhe dar a mão Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus E dará lhe dará lhe dar a salvação Só Jesus Só Jesus E dará lhe dar a salvação 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 Salvação